Júlia acaba fazendo uma confissão sobre a sua gravidez. Estou grávida de um neto seu, de um filho de Danilo. Quem garante que esse filho é seu, Danilo? Por favor, mas não seja ingênuo. Esta moça está noiva, Dom Marquês, há tanto tempo. Como a senhora ousa insinuar um negócio desse, minha mãe? Não, 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 não estou insinuando. Estou dizendo. Hoje, Espelho da Vida.